Vamos falar sobre os trabalhadores do campo. A história da luta pela terra também pode ser contada por meio da música. E desde o que foi criado em 1984, o movimento dos trabalhadores sem terra mantém essa tradição. Agora o MST se prepara para o lançamento do segundo CD, uma coletânea especial de 30 anos com músicas nunca gravadas. O pré-lançamento das 24 músicas do novo CD do MST foi na noite desta quinta-feira, no Congresso de Educação da Entidade em Goiás. O movimento tem vários CDs gravados, só que agora nós estamos fazendo uma coletânea dos 30 anos do movimento de músicas que ainda não foram gravadas. Nós vamos ter músicas que são conhecidas mais nacionalmente, são cantadas nas nossas trincheiras de luta, nos nossos acampamentos e assentamentos, nas nossas atividades educativas, nos encontros. Dos cinco músicos que participaram da gravação, Zé Pinto é o mais antigo no movimento. Ele lembra das primeiras manifestações, a luta pela terra, pela inclusão social e o direito à cidadania, temas que fazem parte de todas as músicas do MST. Eu já comecei essa história no tempo do meu pai ainda, porque meu pai estava vivo, quando eu estava criança ainda, que a gente começou nisso. E essa questão da música vem avançando de acordo com que a gente vai participando, a gente vai politizando essas músicas, entendendo a realidade e vai tentando musicalizar as coisas nesse sentido. Ele conta que tudo surgia naturalmente, da voz do povo. As influências culturais e religiosas ajudaram na construção do repertório, que já conta com milhares de músicas. A Teologia da Libertação, a Comissão Pastoral da Terra, e esse povo que canta muito, e o povo brasileiro que canta muito, então a resistência que o MST tem, e que o povo brasileiro tem, é muito por causa dessa arte brasileira realmente. Mas essa arte brasileira mesmo, de raiz, é que tem segurado essa organização, assim, nesse pique. Música A nova produção se junta ao CD Dor e Esperança, uma coletânea digitalizada com 15 faixas, que foram gravadas pela primeira vez há mais de 30 anos, e que resgatam o início do MST. Reforma agrária é na terra e não na televisão. As músicas estão socializadas no nosso site, até o Dor e Esperança, e a partir de que esse CD for lançado, que é no mês que vem, na nossa Feira Nacional da Reforma Agrária, ele também estará no nosso site www.mst.org.br. Música Para os filhos que vêm... Música Música